Dia de comida no bem-estar. Hoje, boleio! Mas não sou eu que vou fazer. Um bolo bem saudável de iogurte com a nobre companhia da Bettina. Mais uma vez você aqui em Bettina, o pessoal tá gostando. Não é? Mas bolo nunca é rápido. Não, no caso do tempo de forno, mas a preparação pode ser rápida. É rápida. E bolo do quê? Bolo de iogurte com chia. Iogurte com chia. Pode ser iogurte natural ou pode ser um iogurte de morango? Pode ser iogurte natural. Não precisa ser necessariamente desnatado. Pode ser o integral. O importante é só tirar o soro. Os ovos já estão batidos. Geralmente, eu coloco sempre a parte mais líquida antes da farinha. Tá, você coloca então o iogurte junto com o ovo. O iogurte junto com os ovos. E o azeite. O azeite. Vou colocar o açúcar. Caralho! Esse aqui é um bolo de tamanho tradicional. Aquele bolo que a gente faz em casa. Bota o Machado e tá tipo... Uns 40 fatias. Vou bater até ficar homogêneo. Vai ver que ele vai ficar todo do mesmo jeito. Toda a mesma cor, assim. É. Vai colocando a farinha aos poucos. E se fosse farinha integral, rola? Rola. Aqui também tu pode botar açúcar mascavo. E se eu quisesse colocar uma fruta aí? Acho que vou colocando namasco, uma fruta seca. Uma maçã, aí põe depois. Põe depois por cima. Tá. Por último, o fermento. Que eu já tava esquecendo e tu também não ia me lembrar. Não, lógico que eu ia, só tava... Fermento pra crescer, não é? Lógico, sem fermento bom nenhum cresce, né? Então. E aí? Vou colocar na forma. Eu untei a forma com óleo e farinha. Com óleo e farinha. Não é essa forma geralmente que as pessoas usam em casa. É aquela que tem um furo no meio. Furo no meio, né? Fica mais bonito o bolo. A chia a gente vai colocar por cima. Ela é bem legal porque ela dá crocância também. Quando você coloca a chia, você tá adicionando fibra, né? Você tá colocando também uma fonte de proteína. Então, você dá aquela equilibrada. Se eu quisesse colocar uma maçã, você vê que eu sou meio obcecado com maçã. Coloca agora ou ainda espera? Corta em lâminas e coloca agora. 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 E põe pra assar. Tá bom. Dica. Pro bolo ficar fofo, forno pré-aquecido a 180 graus. 30 minutos e ele tá pronto. Pronto, Márcio. Rápido. A gente contou uma puta mentira, né? Demorou. Que precisa de meia hora pra pré-aquecer e meia hora pra fazer. Fazer uma hora. É. Esse bolo já tava pronto, mas é aquela mesma receita nossa. Não vamos enganar. Igual a todos. É o bolo. É aquela receita. Não, mas tá assando aquele que a gente fez. Aquele tá. E esse eu vou comer. A gente não tá mentindo muito. Só um pouquinho. Isso a gente já fez de manhã, antes da gente chegar aqui. Você vê que eu já corto logo um pedaço. Ó, parece um samurai. Bom, vou te servir com a mão mesmo. Lindo. Vamos brindar, vai. Um brindezinho. Bom. Muito bom. Muito bom. Show de bom. O iogurte, tu viu como deixou fofo? Não precisa de óleo. Isso aqui foi o trabalho do iogurte. Foi? Foi. E tem um azedinho no final. Tu não sentiu? Eu senti que tava muito gostoso. Tão perfeito. Não tá conseguindo anotar tudo? Quer saber a receita? Tá fácil, né? Já aprendeu. Tá sempre assistindo nossos vídeos. Tá aqui embaixo. É só anotar tudo direitinho e depois ir pra cozinha fazer a bagunça. Pra você que tá em casa, você já tá cansado de saber que você tem que se inscrever no canal, você tem que deixar seus comentários e toda segunda e quinta a gente vai tá aqui com exercício, dica de nutrição, médico, receita. Aqui tem de tudo, rapaz, pra você cuidar da sua saúde. Combinado?